O Pauliço vai deixar uma mensagem de Natal para a gente, falando aqui do centro de Campo Grande, quase dois dias para o Natal. Professor, fique à vontade. Queremos deixar uma mensagem para todas as pessoas que não só nasceram em Campo Grande, mas que fizeram de Campo Grande uma só cidade natal. E dizer objetivamente que o Natal não só comemora o nascimento de Jesus Cristo. É interessante dizer que em todo o mundo, milhões de pessoas comemoram dia 25 de dezembro, Natal, como o nascimento do Filho de Deus. Dessa forma, queremos deixar o site Tereré News, através do seu reporte e de todo o seu link, queremos deixar para vocês o nascimento, que Jesus possa nos conceder um Feliz Natal. Um Feliz Natal. E que nós possamos, nesse Natal, fazer uma reflexão, que vale a pena acreditar no Menino Jesus. Vale a pena entender que o Natal não significa só presente. O Natal não só significa festa, mas é uma reflexão que todo mundo cristão faz, não só do nascimento do Menino Jesus, mas de uma reflexão, de uma expectativa de vida, de paz e de alegria. Amém.